Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. O técnico Mano Menezes terá a ausência do zagueiro Rodrigo Moledo para a próxima partida, contra o Coritiba, na quinta-feira, 22. Suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, o defensor não estará à disposição para atuar no estádio Couto Pereira. O atleta tomou a terceira advertência no duelo diante do Vasco da Gama na última rodada do Campeonato Brasileiro. Após falta marcada em favor do Inter, ele retardou a cobrança para ganhar tempo e sofreu a punição do árbitro. Por conta disso, Mano Menezes terá quatro zagueiros para entrar em campo contra o Coritiba. Além de Vitão e Nico Hernandes, que já estavam com condições de jogo, Gabriel Mercado está recuperado de um desgaste físico e pode ser uma das alternativas. Igor Gomes também pode atuar no setor. O Internacional está finalizando a preparação para encarar o Coritiba na próxima partida. O enfrentamento ocorre na quinta-feira, 22, às 20h, no estádio Couto Pereira, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Clube do Povo vai em busca dos três pontos para tentar subir na parte de cima da tabela da competição. No momento, o Colorado está na décima colocação, com 14 pontos conquistados em 10 rodadas, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Adversário do Internacional na próxima rodada, o Coritiba está vivendo uma das piores fases de sua história. A equipe ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e ocupa a lanterna, com apenas 4 pontos conquistados em 10 rodadas. Os paranaenses contam com o técnico Antônio Carlos Zago para tentar reverter a situação nas próximas semanas. O clube utilizou a parada da data FIFA para tentar resolver algumas situações táticas e buscar a melhora no Brasileirão. Venha sentir a paixão pelo Inter. No canal, fique por dentro das últimas notícias, curiosidades e emoções do gigante do Beira-Rio. Juntos, somos imparáveis. Vamos, Inter!